no mundo, então repetiu aí, conseguiu uma excelente nota. Mundial de Kiev na Ucrânia, que a gente acompanhou no último mês com cobertura dos canais de Sport TV. Essa é Maria Titovo. Amém. Amém. Esse último lançamento foi demais. Essa foi Maria Titovo, a outra russa a participar, além da Margarita Mamon. Mais uma vez, um show de apresentação nessa final no Aparelho Bola. Nossa, eu estou impressionada com a evolução dela. Ela vai dar muito trabalho aí nesse ciclo olímpico. A gente vê que ela está com exercícios de maestria. Olha esse lançamento nesse replay, que coisa linda, dificílimo. Isso também está sendo valorizado na ginástica rítmica agora, os elementos de maestria. São elementos que não podem ser ordinários, não podem ser comuns. Tem que cumprir alguns critérios, mas naquele que a gente viu ali no replay, a gente já fala assim, nossa, que coisa difícil, que coisa interessante. Então, isso é uma maestria na ginástica rítmica. E ela fez vários elementos diferentes, as dificuldades corporais também de valor alto. Realmente uma excelente apresentação e vai dar trabalho aí nesse ciclo, com certeza. E quarta-feira é dia de Copa do Brasil. Jogos de volta das quartas de final. A partir de hoje.